Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Santa Ana, um de nós, em mim, os santos de meu nome Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Santa Ana, um de nós, em mim, os santos de meu nome Parabéns, parabéns pelo seu aniversário 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 oi 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 e agora vai vai para ele ele quer que eles aparelho de novo com ele mas agora vamos fazer uma homenagem à vida cantando a música de gozadinha você vai distribuir eu tô com a gente pode ver aí eu assim ela vai dele tá eu mandei para ele hoje hoje eu já acordei pensando no meu amigo que eu gosto tanto que me recebeu tão bem quando eu cheguei aqui em recife uma das poucas pessoas que eu conheci que me acolheu bem assim que eu cheguei fechou fechou hoje hoje é um dia muito especial deus presenteou a humanidade com um gênio espetacular que possui um mente brilhante e um coração de anjo eu sou feliz arde em tê-lo como amigo desejo a você muita saúde muitos anos de vida para ajudar na reconstrução de um Brasil melhor parabéns josé augusto tenha sempre muita força e esperança muito lindo muito lindo muito lindo Quem está querendo letra? Quem está querendo letra? Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendi Ai meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida E a vida que é de calar meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas minha filha Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é o que é meu irmão? A quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É o amor, é o tempo, é o tempo, é o nosso segundo A quem fale que é um divino mistério profundo Ela é o sopro do Criador Uma atitude refleta de amor Você diz que é muito é prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que o melhor é morrer Pois a mata não é recupera é sofrer Eu só sei que o filho na moça Na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou fizer Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte Que a pergunte roda Que a cabeça gira Eu vivo com a pureza Da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita É a vida, é bonita e é bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz A beleza de ser um eterno aprendiz A vergonha de você A vida, é bonita e é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Tá gato, beleza, é bonita, é bonita